Vamos falar do FIT, Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que começa hoje com um musical super bacana. Por isso que a gente vai ao vivo agora com o Kleber Luiz. Klebinho já tá comigo no Amfiteatro da Represa. Tá tudo preparado por lá. Ele vai mostrar agora como que tá o movimento dessa primeira noite de apresentação, que eu tenho certeza que promete. É aquela programação, é aquele espetáculo maravilhoso pra toda a família. É aquela cultura bem pertinho da gente, né? Por isso que o FIT é tão importante. Klebinho, meu querido, boa tarde pra você, amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Conta como que tá tudo por aí, que eu tô curiosa já. Pois é, Josi, uma ótima tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. É isso aí, né? A importância do FIT é isso. Democratizar a cultura, deixar ela mais perto das pessoas. E a gente precisa também da cultura, da arte, pra que a gente possa levar a vida de uma forma mais leve, né? Então, o Rio Preto já começa a viver essa experiência. A gente tá aqui no Amfiteatro da Represa, montagem de toda a estrutura pra logo mais à noite, abertura oficial do FIT. Quem vai falar com a gente aqui é o coordenador executivo do FIT, o Jorge Vermelho. Nos próximos dez dias, então, Rio Preto respirando arte, né, Jorge? Exatamente, Kleber, todo mundo que tá ligado na Record. Dez dias de arte, dez dias de cultura, de emoção. A cidade respirando o festival, acontecendo em mais de 20 espaços dessa cidade. Então, fica aí um convite pra, não só a população de Rio Preto, mas a população de toda a região metropolitana da cidade pra acompanhar o festival. Bom, e são grupos renomados, conhecidos, não só aqui no Brasil, que estarão aqui e muitas apresentações, inclusive de graça, pra todo mundo poder assistir. Sim, são 30 espetáculos vindos de várias partes do Brasil e também da Argentina, de Portugal, do Reino Unido. São mais de 60 apresentações e delas, mais de 30 são gratuitas, que vão acontecer em ruas, em praças. Então, a cidade inteira respirando o FIT. E a abertura, né, dessa noite, que vai ser realmente algo memorável. A gente recebe na abertura essa lindeza que é Grupo Galpão, comemorando seus 40 anos, abrindo lindamente o FIT com o espetáculo de Tempos Somos. Bom, sobre hoje, a abertura, a partir de qual horário? A gente percebe que aqui no Teatro da Represa, então é de graça, né? Hoje, 8 da noite, começa a abertura do FIT, de graça, todo mundo pra cá, promete uma noite muito bonita, não vai ter chuva, talvez esteja aquele tempo mais friozinho, mais ameno, mas a gente vai ter muito calor humano aqui na abertura. E a programação completa, pro pessoal que quiser saber, onde pode encontrar? Pode entrar no site do festival, que é o fitriopreto.com.br. Ali encontra todas as informações. Bom, e rapidinho aqui, o Benedito Santos, nosso cinegrafista, já mostrou um pedacinho, vou até pedir licença pra passar rapidinho aqui na frente. A gente tá percebendo o pessoal do Grupo Galpão, de Belo Horizonte, se aquecendo aqui pra logo mais à noite. Vamos conversar aqui com a Lídia, ela que é a coordenadora aqui do grupo, né, diretora. Prepararam, claro, um belo espetáculo de volta a Rio Preto após o intervalo aí, né? Exatamente. A gente tá trazendo o espetáculo de Tempos Somos, que passeia pela história poética do grupo através de canções que fizeram parte de todo o repertório do grupo nesses 40 anos de existência. São canções que foram escolhidas não pela cronologia, mas afetivamente, e que... e textos e poesias que falam sobre a passagem do tempo, o tempo passando por nós, nós passando pelo tempo, e sobre o ofício do ator, da beleza, de poder tá de pé, de tá fazendo teatro, de tá trazendo arte pra lugares como esse, tão lindo que vai ser aqui hoje, aqui em Rio Preto. 40 anos de companhia desse período todo, qual a importância do FIT pra vocês? Quantas edições do FIT, Ju? Nossa, o FIT tem 54 anos, né? Completando agora. A gente participou de 7 edições do FIT. A primeira vez, acho que foi com o Romeu e Julieta, que é um clássico do teatro brasileiro, né? A gente já pode dizer, de 92. E a última vez que a gente esteve aqui tem quase 10 anos. Foi com os Gigantes da Montanha, coincidentemente também com a direção do Gabriel Avilela, o mesmo do Romeu e Julieta. E agora, voltando, com muita saudade, muita vontade de estar aqui no FIT de novo. Foi bom o espetáculo pra vocês. Só pra deixar um gostinho de quero mais, vamos ouvir só um pouquinho aqui do pessoal. Quem quiser conferir na íntegra, vem pra cá hoje, 8 da noite, aqui na Represa. 1, 2, 3, 1, 2... A praça se faz arena, no vento de um sonho contente, trazendo a toda cena, a brasa do fogo da gente, nas estradas dessa vida, vamos ver, vamos se parar. Aí, exatamente, Josi, um ótimo programa pra essa noite de quinta-feira, programa em família, de graça pra todo mundo. Fica o convite, então. Obrigada, Clebinho. Bom trabalho pra você, meu querido. Que delícia, né? Hoje de manhã a gente estava comentando na nossa redação o quanto esse festival é tão importante. Não aqui pra Rio Preto somente, mas pra toda a nossa região, né? Movimenta a economia. A gente sabe que a rede hoteleira está lotada. Vem gente de fora, são grupos aí de teatros, de outros países também. Gente, isso é maravilhoso. Você vai estar próximo aí de conhecimento, de arte, de cultura. Então fica o convite, vai ser no Amfiteatro da Represa, nesse local aberto, de frente pra esse cartão postal da cidade, que é incrível também. Promete ser um espetáculo incrível. E aí a programação completa tá no fitriopreto.com.br. É importante que você entre lá, porque tem vários espetáculos que às vezes você tem que reservar o ingresso antes, tá bom? Então entre lá, dê uma olhadinha pra você saber de tudo, e aí você se programa pra ver qual espetáculo, qual peça você quer assistir, tá bom?